Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao Gabriel News No cinema, na TV e no YouTube Hoje, vamos falar No canal de hoje E os seus pais Já lutou Diz que não liga com o meu sentimento Para proteger as crianças Por aí, deixa eu tirar essa camisa Para eu botar a camisa Vai abrir os olhos Aquele cara que se encontrou Hoje, o vídeo mostra O vídeo mostra O vídeo mostra vários O vídeo também insulta Superman Logan O canal do YouTube Lá em 2016 O vídeo do Jeff Fantoche O vídeo A iluminação Com o YouTube Flaco E gigante De notizando seus vídeos A iluminação A iluminação A iluminação A iluminação Jeffy the puppet On the popular YouTube channel Super Mario Logan 35 milímetros 35 milímetros 35 milímetros A iluminação A iluminação A iluminação No vídeo A iluminação A iluminação A iluminação ... 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 Vou convidar pra um colar pra vocês assistirem O que é a lua de supra, valeu Opa pê um pê, eu vi o rio aqui Supremai no lúdulo outro agension